Seja pela recomendação de autoridades ou pelo registro de covid-19 que voltou a subir, a adesão ao uso de máscara e do álcool em gel passou a ter mais atenção da população. O número só está aumentando e as pessoas, tem pessoas que nem estão usando máscara mais dentro dos coletivos, em lugar nenhum, aí é preocupante sim, porque eu mesma sou imune, eu sou uma pessoa hipertensa cardíaca, que tive um ABC recentemente, não gostaria de estar exposta em um lugar que as outras pessoas não estivessem usando máscara. O álcool também eu não deixo de ter, sempre me protegendo para não ter mais problemas. Em uma loja de atacado no centro de campos dos Goitacazes, a venda desses itens aumentou em 70% nos últimos dois meses. Foi preciso redobrar o estoque e os produtos voltaram a ocupar as prateleiras de destaque. A procura é muito grande, as escolas estão exigindo o uso da máscara, então nós temos aí máscara infantil, temos máscara adulto, temos vários tipos de máscaras e álcool, e álcool em gel também para higienização. Nos últimos 15 dias, houve um aumento de 50% das hospitalizações por vítimas da Covid-19, mas o total de doses aplicadas do imunizante pouco avançou. A primeira dose está com mais de 400 mil pessoas imunizadas, a segunda, 357 mil, 457 doses aplicadas, enquanto a terceira ainda não passou dos 200 mil imunizados. Com a estagnação na procura pela vacina, mais casos graves da Covid-19 têm sido registrados. O último boletim da Secretaria de Saúde de Campos aponta que dos óbitos já analisados, a maioria estava com o esquema vacinal atrasado há mais de seis meses. Nós passamos um período muito grave da pandemia, no início da pandemia, onde não se tinha vacina, e com a vacinação da população ocorreu uma estabilização principalmente das doenças graves, da Covid-19 grave. Hoje você pega a Covid-19 e não tem aquela gravidade, aquele medo de morte imediato. E isso foi alcançado com o crescimento da vacinação que começou em janeiro de 2021 no Brasil. O que ocorre agora é que realmente a vacinação estagnou, tanto no Brasil como no mundo todo. Muito também por as pessoas acreditarem que a doença não seja mais grave, ou por fake news, ou por informações que botem em dúvida a eficácia da vacina, mas essa dúvida não pode pairar, porque a gente tem certeza que a doença realmente freou através do alcance da vacinação. Do final de junho ao início de julho, 13,92% dos óbitos eram idosos e 84% tinham mais de 70 anos, todos com a imunização incompleta. A pandemia não acabou ainda, a gente tem que ter noção disso. E tudo que a gente passou na pandemia, a higienização das mãos, que a gente não tinha como meta, o uso de máscaras, a higiene em si, isso que a gente passou na pandemia, a gente tem que manter hoje ainda. Em junho, o município de Campos passou a recomendar fortemente o uso de máscara em ambientes fechados. É preciso estar atento ao uso correto do equipamento. Tanto a máscara cirúrgica quanto a de tecido deve ser trocada com até 6 horas de uso. A máscara N95 tem durabilidade de 15 ou 30 dias, de acordo com a recomendação de cada fabricante. Deve ser higienizada sempre após o uso, guardada em local sem exposição à luz, sem umidade e sem ser amassada. Não posso deixar de usar máscara, até mesmo, não só pelo meu cuidado, mas pelo cuidado da minha família também. No meu trabalho, eu troco a máscara, entendeu? Em casa, quando eu vou sair, eu não saio sem máscara. Quando eu ando de tirar a máscara, faço álcool na minha mão, para tirar a máscara. Tenho todos os cuidados. Eu nunca peguei Covid, graças a Deus.